Vambora! Vambora! O que os caras? Cara, ele saiu daqui, velho. Qual que ele saiu daqui? Inimigo descendo na A. Inimigo descendo na A. Inimigo descendo na A. Estou chegando. Tem uma ali? Olha lá. Tem outra embaixo. Olha lá, passou lá. Espera aí que eu vou pegar para a direita. Espera aí. É conhecimento. Destruí, destruí. Olha lá, pulou. Pulou. Está vindo. Vou jogar granada de gás. Vou jogar outra. Boa! Ae, time poeta, hein? Entendeu? A isla arregaçou, velho. É, mas o problema é que eu expulsei eles de lá com a granada de gás, né? É. Não pode vacilar, mano. Esse cara não pode deixar vivo. Cadê o vacilão do nosso time? Fugiu? Ficou com medinho? Danilo, pega... Vamos pegar essa caçada aqui, ó. O negócio é não ficar parado, mano. Vamos lá, vamos pegar essa caçada. Opa, vocês estão dando tiro no que aí? Ah, não tem que ver. Ó, tomando. Na frente. Na frente, hein? Cara, a minha granada falou, Danilo. Ah... C4? Eu joguei a C4 no estrudinho. Por que que ela não explodiu, mano? Viu? Por que que a C4 não explodiu? Não é jogar ela e apertar duas vezes o quadrado? É. Jogar aqui. Jogar com aleatório é ruim, meu irmão. O cara sai da hora. Ó lá. Os vagabundos ainda rinou o cara aí. Matamos pra caramba ali também, hein, velho. C4 é louco. Saquinho Lashman. Pô, eu montei uma classe com a Lashman 762, cara. Ela é semi-automática, mano. Na hora que você pega ela, você tem que mudar pra automática. É porque ela não é automática, né? Então, velho. A primeira vez que eu joguei com ela, eu já tomei na cara, já. Caralho, é já! Deu um tiro na cara do sujeito. Tô ouvindo meu rapizado. É o meu rapizado. Tô ouvindo o meu rapizado. Tô ouvindo o meu rapizado. O que quer ai? Tchau, tchau. 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 Jantiner. Marca aí, Jantiner. Jantar com... Vai, marca aí, Jantiner. Vai, que porra é? Vai, vai, vai. Ué, me daram? Que porra é? Eu marquei, ó. Vai! Ai meu Deus, acho que deve chorar! Então chora, vai! Vai! Caixa de colete, caixa de colete! Caixa de colete! Caixa de colete! Achei uma caixa de colete! Pega ai! Colete não adianta guardar! Achei uma caixa de munição! Estou indo para a caixa de suprimentos! Achei uma caixa de colete! Achei uma caixa de colete! Vou ficar quietinho aqui! Achei uma caixa de colete! 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 Você foi ai dentro? Você é louco! Eu assentou! Uuuuh! Cuidado ai! Senna! Ayrton Senna! é que se fodeu hein, boa, pega lá Ayrton Senna, pega o loot dele aí que foi isso velho, puta que é o pariu Ayrton Senna, mata o cara Ayrton Senna Ayrton Senna não bate o cara se danizar para eu me cair aí se danizar perto oxe cadê a minha handlock? é a handlock só fiquei sem munição nenhuma olha tinha uma caixa cheia de munições, tem pegou ela O que é isso? Eu não tenho nada O que é isso? O que é isso? Danilo, vem cá Danilo, cara que a vântu subiectial Aparca? Estou na tona Olha, tem um time inteiro ali, gente Três caras lá, três caras Três caras, três caras Eles vão vir pra cá Jogar a fumaça lá pra eles acharem que a gente está indo por lá Avança, beleza, avança Cadê esses caras? Eles estão parados lá, eles estão parados lá Tá vivo, tem um caído, tem um caído Ah, ele está na porta Avança 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 Você não precisa nem recarregar, velho Olha o gás, olha o gás Esquerdinha, esquerdinha Cadê o O truta aí na nossa equipe Pô, Lampo Fiquei dançando o break agora aqui Dançamos o break aí É lag Pegou minha bala pra 12 aí Bala pra 12, você quer? Eu não uso 12 não Pegaram, pegaram minha bala pra 12 no chão Pior que eu não tenho bala pra 12 Sumiu na minha frente Eu tô daquela arma Pegaram, pegaram, pegaram Pra 12 Vamos ver se não tem mais aqui Aqui, olha Comissão aqui de 12 Vocês jogaram vant? Vou jogar um vant R pra completar Eu joguei Agora ficou bom, hein? Entendido, vant R na estação Exemplar Tem um cara de alguma coisa ali Vant com vant R Tá no cima, ele tá tirando Desse ataque Desencana daí, vambora Tô no telhado Vambora, vambora, vambora Pegou a munição que eu marquei? Peguei Na verdade, eu tô com uma caixa de munição O que eu ia usar? Olha o cara caindo aqui atrás A gente tem uma alternativa aqui Eu ia por baixo Pera aqui, olha Vistar Pera aqui Pera, pera, pera Aí, ó Pera aqui, ó Minha frente Marca ele Marca ele Cadê ele? Matou? O cara me xingou, hein? Ó, tem cara vindo É do time dele Vambora, vambora Vai tá sozinho Vai tá vindo Vai tá vindo Jandinho maluco aí, ó Ó, tem cara vindo até vocês Desce logo, desce logo Pula aqui pra baixo Desce, Jandinho Vem, vem, Jandinho Ó, drone bomba Ó, drone bomba Vem, ô, Ayrton Senna Vambora Ó, carnaldo Ah, é peixe Ó, caralho É peixe? Não, tá na água Peixe, né? Aham Não, não É o cara na água Então Ali na frente Caralho O cara pulou lá de esquerda É, ele pulou na água Mô, tiro pra caralho Caralho, cadê esse cara, mano? Cadê esse carrinho Eu preciso comprar uma arma aí, velho Ó, o cara lá na frente, ó Lá frente Pera aí, Danilo Eu vou comprar minha arma aqui Pera aí Derrubei Lando de vocês aqui Pera aí, calma aí Tem um time aqui comigo Aí, ó Beleza Tá, marca aí Marca aí Tô marcando a porta Aqui dentro agora Tô marcando a porta Pera aí, vou deixar nadar Deixa eu atravessar O Jandinho O Jandinho O Jandinho O Jandinho O Jandinho tá atrás de você aí Tá, um da frente correu Esse aqui morreu agora Tá Tá O Dani, dá pra segurar aqui, ó Porque assim, não, ele tá na safe Tá segurado Tem um cara na frente Eu tô passando a térmica aqui na água Não tô vendo ninguém Pera aí Se ele foi por aí Não, ele subiu Não, subiu, subiu Ó Fechou lá no finzão Cara, a gente pode nadar esse rio, mano E ir lá pro meio do mar Ficar só esperando O que vocês acham? Dá A gente nunca faz isso Manda Vou comprar um ataque Um ataque Já compraram Ataque Já compraram Eu vou comprar o torreio de nação Pronto Vou ter um revive Porque eu tava sem Comprei munição Não, deve ter cara em cima, entendeu? Então, ó Opa, o que é isso aqui? Fechou? A gente pode Ou a gente espera aqui Aqui nesse cantinho Eu jogo o sistema Uma trofa aqui, ó Ó lá Se a gente for safe, ela é melhor Pera, tem uma... Não, então, mas não é Tá na safe Onde que tá a placa? Tinha achado uma placa aqui atrás Cadê a placa Cadê a placa que eu tinha achado Aqui no chão? Aqui, ó Ah, peraí, ó Tem uma porta aqui, gente Quem tem mina? Ó Eu não tenho banho? Tem uma porta aqui Eu não tenho também Põe uma mina ali Eu li sem mina ali pra colocar? Não Se a gente ficasse ali era melhor Não, não Vai dar certo Ó Fecha aí, ó Tem uma mina aí Vambora E se fechar pro outro lado Não vai ter que sair no gás, né? Não, não A gente vai ver pra onde fechar Aí a gente vai nadando Jogar e ataque Nada tá aí embaixo Tá Ó o tretano Vou cair aqui na minha frente Fica aí, fica aí Coloquei a placa aqui Coloquei o sistema trofa Granada e a gente não toma Certo? É Ó, tem que vigiar aquela casa ali, ó Eu tenho... Eu tenho aquela mina de supressão Acosta Acosta, olha lá, ó Falei que o cara ia vir pelas costas? Aí, aí Olha aqui Eu sabia, mano Eu pus a mina lá Ó o cara em cima da torre, ó Ali, ó Tô vendo 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 Ó, voltou pra nós Cê lembra onde que é aquela subida Lá nisso? Lembra? Vambora Vambora Vambora, vambora Vambora, senão não dá tempo Vambora Nada Vambora 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 Eu tô de mas... Eu não sei se eu tô de masca Acho que eu tô sem masca Jogui ataque, tá? Eu vi você pegando Tá voltando, mano Ixi, mano, tá voltando Fodeu Fodeu, Danilo Fodeu Vambora 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 Eu tô de masca Vou ver se vai dar tempo de subir Acho que não vai não Vambora Vambora Já era Já era, vou morrer Nossa, que gás rápido, velho Não vai dar tempo Morri na boca do gás, Danilo Tá vendo? É Na boca do gás Olha o cara aqui, ó Vou marcar pra você, ó Marquei pra você aí, ó Eu tô com o revive Eu vou ver se dá tempo Jandinho, eu tô atrás de você, Jandinho Morri pro cara Morri pro cara, Danilo Ele tá aqui na casa Na casa Atrás Atrás da casa Danilo Vai de calma que dá pra ganhar Vai com calma que dá pra ganhar Fica calmo, Danilo Fica parado aí Ó, ele tá atrás da casa Ele vai ter que sair lá Ele tá passando placa Isso, Danilo Boa Caralho Isso aí Na hora que eu me revivi Ele apareceu